Pessoal, então boa noite para todas e para todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no Clube dos Bichos. Essa primeira live de 2022. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante que é oftalmologia veterinária. E hoje nós vamos falar sobre as doenças sistêmicas que se refletem nos olhos dos cães. Para esse assunto a gente convidou a nossa amiga, a doutora Michelle, que é médica veterinária oftalmologista e faça parte da equipe de médicos veterinários aqui do Clube dos Bichos. Michelle, é um prazer e uma honra muito grande te receber para mais uma live aqui no Clube dos Bichos. Nós gostaríamos de agradecer a sua dedicação aqui com a gente e para você compartilhar o seu tempo e o seu conhecimento com os membros aqui do clube. Guilherme, eu que agradeço mais uma vez. Eu adoro fazer live com vocês. É sempre um bate-papo muito atualizado de coisas corriqueiras mesmo, que a gente vê toda semana ou todo dia praticamente no consultório. E eu vejo tanto que vocês realmente correm atrás de informação não só sobre oftalmologia, mas sobre todas as áreas dentro da veterinária. Às vezes eu entro lá na página e fico olhando, fico lendo os textos. E nós temos muita informação sobre tudo. Hoje em mês eu estava vendo lá sobre a alimentação do hamster. Então, assim, eu sou uma grande admiradora de vocês. É, a gente vai dando os pulos, né? A gente vai chamando gente competente igual você, igual a Alip, igual a Liv. Porque a gente não sabe de tudo. A gente vai chamando gente competente para ajudar a gente a levar informação para os tutores. Trabalho em equipe, né? O principal. Exatamente. Por isso a gente colocou o nome de clube, né? A ideia de colocar o nome de clube foi justamente essa. Para tentar agregar o maior número possível de áreas para levar informação para os tutores. Levar a informação atualizada para os tutores. Para poder divulgar mesmo informação, informação de qualidade, que é o que mais falta atualmente, né? Porque informação tem, mas informação de qualidade, infelizmente, nem sempre é o que mais tem. Com certeza, concordo plenamente. E pensando nessa área de oftalmologia, como eu falei, hoje a gente vai falar sobre a saúde dos olhos, sobre as doenças sistêmicas que se refletem nos olhos. Michelle, eu não sei se o que você tem na sua rotina de atendimento, pelo menos na minha rotina, no meu dia a dia, na clínica, eu noto uma preocupação muito grande dos tutores quando os olhos dos cães começam a ficar azul. Michelle, por que que os olhos dos cães podem ficar azul? Bom, então, as principais causas. Quando o olho está azul, geralmente o que está acontecendo é que a superfície do olho, que é a córnea, normalmente ela é transparente e ela começa a ficar azul. Quando o animal, ele aparece, assim, a primeira coisa que a gente pensa é em alteração sistêmica. Ou seja, alguma alteração que está não só no olho do animal, mas está no sangue dele, né, de modo geral, e que acaba dando essa mudança de cor no olho muito mais como um sintoma, uma manifestação clínica, do que como o único problema, né. Principalmente quando o animal, cachorro principalmente, né, até mais do que o gato, quando ele chega no consultório com os dois olhos azuis, a primeira coisa que a gente tem que pensar é numa alteração sistêmica. Essa alteração sistêmica, ela pode ser uma porção de coisas, né. Pode ser doença infecciosa, pode ser doença metabólica, que é alteração hormonal, pode ser tumor, né, mas a principal é a alteração infecciosa. Então, geralmente, as infecções que estão no sangue, né, dos animais, não só nos olhos, acabam causando isso. Dentre essas infecções, né, funilando mais ainda esse esquema, né, de olho azul, alteração sistêmica, infecção, a gente começa a falar de leishmaniose e doença do carrapato, que são as principais. Não são as únicas, tudo que a gente vai falar aqui não é exclusivo, mas é principal, né. Então, leishmaniose, a gente vive numa área endêmica. Em Belo Horizonte. Belo Horizonte, Minas Gerais, o Brasil, de modo geral, né, é área endêmica. As cidades que ainda não têm leishmaniose, a expectativa é que vai chegar. E aqui em BH, já é... É, muito infelizmente mesmo, assim. E aqui em BH já é área endêmica. Então, a gente lida com leishmaniose, né, toda semana. Então, eu peço exame de leishmaniose de muitos pacientes meus, muitos mesmo. O animal, ele pode estar comendo, pode estar gordinho, pode estar brincando. E mesmo assim, eu peço exame. Porque muitas vezes o tutor, ele entra no consultório e quando eu falo de leishmaniose, o tutor, ele fica com aquela resistência, né, de querer fazer o exame, porque ele pensa. Ah, mas meu animal tá muito bom, né, assim, ele tá muito bem. A leishmaniose não é aquela doença que faz a unha crescer? Meu cachorro não tá com a unha grande. Não é aquela doença que faz o pelo cair? O pelo do meu cachorro tá bonito. Meu cachorro fica magro, meu cachorro tá gordinho. Então, tem essa resistência. E eu sempre explico que não, né, por mais que o animal possa ter um, dois ou vários sintomas, a leishmaniose, ela pode estar no animal e não apresentar nenhuma manifestação clínica, nenhum sintoma, né. Nem sempre. Nem sempre. Então, se o animal, ele chega no consultório com os olhos azuis, uma das primeiras investigações que tem que ser feita é uma investigação infecciosa, lembrando sempre da leishmaniose e da doença do carrapato também. É erliquiose, babesiose, anaplasma, né. E tudo isso pode gerar esse sintoma. Então, a gente trata o olho porque o olho fica azul porque ele tá inflamado, né. É uma inflamação, ou seja, a superfície do olho que é a córnea, ela tem uma quantidade controlada de água dentro dela. E aí, quando essa quantidade de água, ela perde o equilíbrio, que é o mecanismo de deturgescência, né, que a gente fala, essa córnea, ela fica cheia de água ali dentro. Isso acontece por um processo inflamatório. E essa inflamação vem por causa dessa infecção, né, que é o que a gente mais vê. Mas, então, não adianta eu entrar só com o anti-inflamatório pra esse animal. Aí eu preciso realmente tratar a causa. Porque senão eu trato só o sintoma, eu desinflamo o olho, ele fica bom, quando eu tiro a medicação o problema volta, né. Mas, além dessas causas sistêmicas, né, principalmente infecciosas, tem algumas causas mais localizadas. Por exemplo, glaucoma, né, que é quando a pressão dentro do olho aumenta. Úlcera de córnea, que são feridas, né. Muitas vezes, quando eu falo sobre ferida, né, o condutor também, ele assusta, ele fala, mas o olho do meu animal não tá machucado, né. Mas, muitas vezes, essas feridas, quando são especiais, quando elas estão começando, elas não são vistas ao olho nu. Então, aquele olho fica azulado, a gente faz os testes específicos no consultório, a gente descobre uma ferida ali. Mas, via de regra, a gente tem que sempre lembrar das causas infecciosas. E é mais comum no cão do que no gato, né, esse sintoma do olho azul. Então, se a gente fosse pensar nas causas infecciosas e não infecciosas, infecciosas seria a leishmaniose e a doença do carrapato, e as não infecciosas seriam as causas mais específicas do olho em si, que seriam o glaucoma e as lesões da superfície da córnea, a úlcera de córnea, por exemplo. Exatamente, é isso mesmo. Isso mesmo. Tá. Michelle, vamos pegar, então, um exemplo pra quem tá assistindo a live, pra entender, vamos pegar um exemplo de cada um, né, igual você falou. Como que é pra gente entender o mecanismo? Pra ver como que essa doença, como que essa alteração provoca o olho azul, pra entender como que essa doença faz com que o olho fique azul. Tem como você explicar pra gente o mecanismo? Então, o mecanismo é justamente essa falta de equilíbrio na quantidade de água que tem na superfície do olho, né. porque pro animal poder enxergar tem que ter várias estruturas no olho que estão funcionando e muitas delas tem que estar transparentes. Então, por exemplo, a córnea que é a estrutura mais superficial do olho, né, a córnea ela é transparente, dentro do olho tem a lente que é transparente, tem os líquidos dentro do olho, né, o muracoso, o murvitro, tudo isso tem que ser transparente pra que a luz penetre e o animal consiga enxergar. E aí existem algumas células que ficam, porque assim, a córnea, que é a superfície do olho, ela tem várias camadas. A camada mais interna da córnea, né, que é a camada que tá lá dentro do olho, voltada pra dentro do olho, ela tem várias células e essas células, elas conseguem controlar a quantidade de água que vai entrar e que vai sair da córnea. Porque se tiver água demais, né, que é o edema, a córnea, ela perde a transparência. Mas também não pode ter água de menos, né, pra que tudo ali funcione, né, da maneira mais equilibrada possível. E aí, muitas vezes, acontece um processo inflamatório e aí essa capacidade, né, de regular a quantidade de água, ela acaba sendo perdida pela inflamação que o parasita, né, no caso da leishmaniose ou doença do carrapato, causa. E aí, perde essa capacidade, né, de controlar a quantidade de água, a córnea fica com muita água lá dentro e ela fica azul. Quando entra água em excesso, ela fica azul. Agora também, o que que acontece? Então, a mudança de cor é para excesso de água dentro da córnea. Exatamente, excesso de água dentro da córnea. E o que que acontece também? Às vezes, quando o animal, ele tá com leishmaniose, doença do carrapato, né, alguma dessas doenças infecciosas que a gente vê toda semana, né, no consultório, a gente até vê uma córnea transparente, mas os líquidos dentro do olho podem não estar transparentes. Né, é o que a gente chama de flare. Porque logo atrás da córnea, o primeiro líquido que tem no olho chama o moraposo. Ele tem que ser transparente também. E às vezes o doutor fala assim, hum, tá com o olho um pouco opaco, né, o olho um pouco turvo. E a gente faz avaliação no consultório, a gente vê que o líquido ali dentro é que perdeu a transparência. E isso acontece também porque essas doenças, elas quebram as barreiras de proteção que existem no olho, fazendo com que entrem muitas células inflamatórias ali. Porque o olho, ele tem um mecanismo de proteção muito bem estruturado, porque ele não vai deixar qualquer coisa entrar. É como se fosse um filtro, né, que existe no olho. Não pode entrar qualquer coisa ali dentro. Justamente para poder garantir que todo o líquido que está no olho esteja transparente. Quando começa a entrar muitas células que não deveria, né, muitas células inflamatórias ou o próprio parasita mesmo, esse líquido vai perder na transparência. E aí o animal vai tendo dificuldade de enxergar. Então a inflamação que essas infecções causam, elas podem gerar essa perda de opacidade, essa perda de transparência, não só na superfície do olho, mas também dentro do olho. Então na superfície é porque entrou água demais na córnea e dentro do olho é porque as barreiras de proteção foram quebradas e começa a entrar um tanto de célula que não deveria. Então é porque, vamos falar assim, é porque está tudo dançado dentro do olho, tá? Era para as estruturas do olho, que era para estar todas bonitinhas em harmonia, começa a perder aquela harmonia, que era para estar tudo bem bonitinho, bem estruturadinho, começa a perder aquela... que era para dar tudo uma em cima da outra, ela começa a desmoronar, né? Exatamente. É como se... Tudo funcionando... Deu... Mas voltou. Voltou, voltou. Voltou, né? Voltou, voltou, voltou. Voltou, vamos lá. Então, o olho, ele acaba perdendo esse mecanismo de controle, né? Então é como se... Porque esse olho, ele é uma máquina, né? Que funciona de uma maneira muito complexa. Então, para que essa máquina esteja em perfeito funcionamento, todas as peças dessa máquina têm que estar saudáveis, elas têm que estar com funcionamento normal. Então, sempre em uma máquina que as peças começaram a não funcionar bem, a máquina, de modo geral, não vai funcionar. Então, se as estruturas dentro do olho começam a perder as suas funções, começam a ser lesionadas pela presença de um parasita, por exemplo, esse olho, ele não vai funcionar bem, né? E o animal começa a não enxergar, começa a sentir dor, incômodo, às vezes o olho arde, às vezes o olho coça, dependendo do que está acontecendo, né? Então, justamente isso, o que você falou. Acaba que o olho, ele começa a não conseguir trabalhar em perfeita harmonia, né? Entra um paravita, entra uma inflamação, acontece uma inflamação ali e tudo perde o controle. E não necessariamente porque o problema está dentro do olho, né? O problema pode estar vindo de fora para dentro do olho, né? Pode estar sistêmico e chegando dentro do olho. Exatamente. Exatamente. Isso que a gente conversou agora, né? Dessas infecções sistêmicas, delas conseguirem atrapalhar as barreiras naturais de proteção do olho e começa a entrar um tanto de substância ali dentro que não deveria. Às vezes até o próprio parasita é encontrado dentro do olho, né? Existem trabalhos que já encontraram a leishmania, né? Dentro do olho, né? E o olho, ele sempre vai tentar resolver aquele problema. O organismo, ele sempre tenta resolver o problema sozinho, mas muitas vezes ele não dá conta, né? E ele começa a levar um tanto de célula de defesa ali para aquela região para poder tentar controlar, né? Aquele invasor e aquele tanto de célula ali começa a fazer com que o olho não funcione bem, o líquido perca a sua transparência, né? E aí o animal começa a não enxergar. Exatamente. Michelle, outra alteração oftalmica que também causa muita preocupação entre os tutores é o olho branco. Qual que é o mecanismo que provoca, que faz com que o olho dos cães fique branco? Bom, então, na maioria das vezes, quando a gente pensa em olho branco, a gente fala em catarata. Na maioria das vezes. Claro que existe um pouco de variação. Então, às vezes, o animal, ele está com esse edema na córnea, né? Que a gente comentou, que é esse excesso de água ali na superfície. E o tutor fala para a gente que é um olho branco. Na verdade, ele está azulado, mas as cores, elas acabam se confundindo um pouco mesmo, né? Às vezes, quando tem essas células inflamatórias em excesso dentro do olho, né? Que o líquido perde a transparência, o moracoso fica turvo. Esse processo é chamado de flare. Isso também pode aparecer, né? Como um olho mais esbranquiçado também. Mas, na maioria das vezes, quando o tutor, né? Ou veterinário, ele fala, olha, eu estou com um animal aqui que está com o olho branco. Na maioria das vezes, quando eu vou avaliar, é um caso de catarata. A catarata é engraçado porque tem muitas questões para serem desmistificadas em relação a ela. Bom, mas primeiro eu vou, né, responder na pergunta por que que o olho fica branco? Bom, a lente, ela está dentro do olho, né? Os animais, assim como a gente, tem uma lente dentro do olho, que normalmente ela é transparente. E quando essa lente, ela tem alguma doença, tem algum problema, ela fica branca. Por que que isso acontece? A lente, ela tem várias fibras nela que são muito bem organizadas, muito bem ordenadas, né? Quando essas fibras, elas perdem a sua organização, a lente deixa de ser transparente e fica branca. Isso é muito comum na catarata. Por exemplo, uma das causas da catarata é a catarata diabética. Então, o que que acontece? O animal fica com excesso de glicose no sangue, a glicose, ela leva muita água junto e acaba entrando muita água nessa lente. Isso faz com que as fibras, elas se desarrangem por esse excesso de água que está ali dentro. Quando elas se desarranjam, a lente, ela muda de cor, né? Basicamente, né? De modo geral, é isso. Então, fica aquele olho branco. E a catarata, ela também é causada por muitas alterações sistêmicas. Porque muitas vezes o tutor, ele entra no consultório e fala assim comigo, olha, meu animal, ele está com catarata, ou eu acho que ele está com catarata, né? Mas é porque ele está velhinho, né? E, poxa vida, o animal velhinho, ele fica com catarata mesmo, ele fica cego. E aí, eu já começo falando o seguinte, olha, não, não é porque o animal está idoso que ele vai ficar cego. É igual a gente, quer dizer que no dia que a gente ficar idoso, a gente vai ficar cego? Claro que não, né? No dia que eu estiver idosa, eu vou ter catarata? Claro que não. A catarata, ela é uma doença que ela apareceu ali no olho. Ela pode aparecer, sim, muitas vezes quando o animal, ele está mais idoso, mas também pode aparecer em animais muito jovens, até em filhotes, né? A catarata hereditária, que ela é herdada dos pais, né? Porque tem um fator genético envolvido. A catarata diabética, que aí entra nessa questão das doenças sistêmicas, causando um problema no olho. Inclusive, a catarata, que deixa o olho branco, ela acontece, né? Na maioria dos cães diabéticos, vamos colocar aí 80%, talvez mais, e geralmente ela acontece em até um ano depois do diagnóstico. Então, muitos animais que são diagnosticados com a diabetes, eles acabam ficando com esse olho branco, que é a catarata, que impede a visão. E, além disso, a catarata, ela pode acontecer por medicamento que o animal usou. Ela pode acontecer por algum trauma, ou seja, alguma pancada na cabeça, o animal foi atropelado, caiu de algum lugar muito alto, e isso faz com que essas fibras que estão na lente se desarranjem por causa desse trauma também, né? Dessa pancada. E aí, a lente passa a ficar branca. Pode acontecer, inclusive, né? A literatura traz pra gente dados de que, dependendo da alimentação que o animal recebeu quando ele era filhote, ele pode ter, né? O desenvolvimento de catarata. Ah, você não sabia. É. Às vezes, quando o animal, ele tem alguma lesão dentro do olho, que também pode causar um desarranjo dessas fibras, né? Um tumor, um glaucoma, uma pressão muito alta, né? A gente vê também o aparecimento da catarata. Então, existem várias causas. E aí, aproveitando esse gancho, né? De desmistificar que, porque ficou velho, vai ter catarata, a catarata é uma doença do olho. Então, se o animal tem uma doença, ela tem que ser tratada. O tratamento pra catarata é sempre cirúrgico, é igual a gente. E se não tratar, o animal, ele acaba tendo vários problemas no olho, né? Porque, por ser uma doença, a catarata, ela vai gerar problemas. Igual o exemplo da máquina que eu dei. Eu tenho uma máquina com várias peças. Se uma peça estraga, a máquina como um todo não vai funcionar. Então, se a lente não está funcionando, como se fosse uma peça, né? Do olho, o olho, de modo geral, também não vai funcionar bem. Então, o animal, ele acaba ficando cego. O olho pode inflamar, pode doer. O animal pode acabar evoluindo pra um glaucoma também, pode ser, né? Causa ou consequência. O animal, ele pode ter luxação da lente, que é quando a lente, ela se solta, porque ela está presa dentro do olho e a catarata pode fazer com que o olho inflame muito e essa lente se solte. E o animal começa a ter muita dor, pode ter que ir pra cirurgia emergencial. Então, é um problema sério, né? Não é porque ficou velho, teve a catarata, está tudo bem. Não, não está tudo bem. O ideal é que essa cirurgia da catarata seja feita mais pra facilmente, imagino, né? Assim que é feito o diagnóstico da catarata, né? É, isso daí, na verdade, depende, porque a catarata, ela tem vários níveis, né? Ela pode ser uma catarata muito inicial, uma catarata numa fase mediana, né? Que seria a catarata imatura. E tem as cataratas mais avançadas, que são as cataratas maduras, hipermaduras. Então, não é em qualquer fase que o animal tem indicação de operar a catarata. Porque quando ela está numa fase muito inicial, ela é quase imperceptível, né? aquela catarata que a gente vê a olho nu, é uma catarata muito avançada já. A catarata que a gente vê numa fase inicial, muitas vezes a gente só consegue ver usando os aparelhos específicos mesmo, né? Que vão ampliar muito o olho, né? A gente consegue ver alguns pequenos pontos de catarata na lente. Quando é uma fase extremamente inicial, não tem indicação cirúrgica, mas isso tem que ser avaliado com muito critério pelo oftalmologista, tanto para que o animal não opere sem necessidade, mas também para que o animal não deixe de operar quando ele realmente precisa, né? Então, a gente faz essa avaliação e orienta o tutor, olha, essa fase da catarata aqui, a gente pode só acompanhar, mas essa outra fase aqui não, que já tem indicação cirúrgica. Na maioria das vezes a gente vê indicação cirúrgica, né? São casos bem pontuais específicos quando a gente pede um acompanhamento. Entendi. Eu fico pensando por conta de viabilidade, igual você falou, para não ficar tarde demais, né? Porque pode ser que chegue um ponto que já não vale mais a pena, é que pode chegar um ponto que a retina já fique muito tempo sem exposição à luz e não fique mais responsiva, não tem um quadro desse. O que acontece é assim, não é bom esperar muito tempo para poder operar a catarata. Se o animal já tiver uma catarata que está com indicação cirúrgica, porque a catarata, a tendência dela, na maioria das vezes, é que ela vai evoluir. Ou seja, ela vai sempre piorar a lente. A lente vai ficar cada vez mais branca e com isso a inflamação do olho vai piorar também. Então, se o animal, ele tem uma catarata por muito tempo, né? Está muito avançada aquela catarata há muito tempo ali no olho, o que acontece é que o olho vai inflamar cada vez mais e aquele paciente que poderia ser um candidato à cirurgia, ele pode deixar de ser um candidato. Então, às vezes, o animal, ele desenvolve um glaucoma, porque ele pode ter inflamado o tempo demais e é uma inflamação crônica e evolui para um glaucoma. Se evolui para um glaucoma, já não é mais um candidato à cirurgia. Muitas vezes, se o animal, ele teve uma luxação da lente, aquela lente se soltou e aí ele teve alguma lesão na retina também, a retina descolou, né? Por exemplo, ou a retina atrofiou, deixou de funcionar, esse paciente deixa de ser um candidato à cirurgia. Porque o que a gente mais quer com a cirurgia de catarata é que aquele animal volte a enxergar. Então, se ele está mal como, por exemplo, que é uma doença que vai necrosar o nervo óptico, não adianta eu operar a catarata, ou seja, não adianta eu tirar aquela lente, colocar uma lente nova, que aí esquecer um dia faz, sendo que a retina, que é uma outra peça dessa máquina, deixou de funcionar também. Então, o animal não volta a enxergar. Então, tem o momento realmente certo, ideal, para que o animal seja operado. É esse termo que eu tinha esquecido, atrofia da retina. Chega um ponto que a retina entra em atrofia, aí já não é mais necessário, não tem mais porquê fazer cirurgia, porque a retina já está mais responsiva. Exatamente. Aí, nesse caso, não adianta operar a catarata no sentido de tentar fazer com que o animal volte a enxergar, mas a gente precisa monitorar esse paciente, monitorar esse olho, porque se a catarata não foi operada, ela ainda está ali. Se ela está ali, ela vai continuar evoluindo. Se ela vai evoluir, o olho vai inflamar e vai piorar com o passar do tempo. E o animal pode desenvolver outros problemas. Então, sempre quando o animal não tem indicação cirúrgica, mas para operar a catarata, é um animal que tem que ser monitorado. O problema é quando evolui para quadros mais complicados, como, por exemplo, para o glaucoma, né, Michelle? É, exatamente, com certeza. O glaucoma é uma doença que dói muito, o animal perde a visão muito rápido, é uma cegueira irreversível. Então, eu fico muito frustrada, sabe, de atender um paciente que está com glaucoma, porque é uma doença realmente muito complicada, muito ingrata, né? Então, tem que realmente fazer a avaliação o mais cedo possível, esse monitoramento, a medicação o mais cedo possível. Mas, um detalhe, né, eu estou falando aqui de medicação, o assunto está girando em torno de catarata, mas a medicação é para tentar controlar as consequências da catarata, a inflamação, por exemplo, o glaucoma, e não a catarata em si, né? Porque não existe um remédio que vai fazer com que essa catarata melhore, resolva, estabilize, saia do olho, né? Isso não acontece. Existem muitas medicações... Exatamente, previna. Isso não acontece. Muitas vezes, a gente vê no mercado medicações sendo vendidas com a intenção de tratar a catarata, mas na prática ela não funciona, né? Mas aí, Guilherme... Excelente observação. Eu imagino que você escute muito isso também no consultório, né? Nossa, todo dia. Todo dia. Eu acho que não passa um dia que... Não passa um dia que não chega um olho branco com... Não tem um remédio para poder estabilizar, não tem um remédio para poder voltar atrás. Eu acho que não passa um dia que não tem. É assim mesmo. É assim mesmo. Agora, essa questão do olho branco também me lembrou desse caso que eu atendi hoje. Porque... O que aconteceu hoje? Eu atendi um gato de 15 anos de idade e ele estava com as pupilas muito dilatadas, né? Para quem às vezes fica com um pouco de dúvida, a pupila é aquela bolinha preta, né? Que fica no meio do olho. Ela estava muito aberta, muito dilatada. E quando eu joguei a luz no olho para poder avaliar, estava um olho bem opaco, bem esbranquiçado, os dois lados. E a tutora estava na dúvida se esse gato estava enxergando ou não. E aí, olha o que aconteceu. Eu conversei com ela e perguntei. Qual que é a sua queixa, né? O que a senhora observou em casa? Ela falou, Ah, eu estou achando ele mais quieto, um pouquinho mais devagar na hora de andar, mais desconfiado. E a pupila muito dilatada. E eu falei com ela assim, eu e a veterinária, né, que tinha avaliado esse gatinho primeiro, tinha perguntado para ela, você acha que ele está enxergando? E ela falou assim, Ah, eu acho que sim, porque ele consegue comer sozinho, ele bebe sozinho. Ele, né, os locais onde geralmente ele sobe, ele desce, ele deita, ele continua fazendo isso. Então, eu acho que ele está enxergando, mas talvez menos, né? Então, eu estou nessa dúvida e aí eu vim aqui. E esse paciente estava sendo acompanhado pela clínica geral dele, porque é um gatinho com uma alteração renal crônica, né, que é a doença renal crônica, e ele acabou desenvolvendo hipertensão. E aí, quando eu fui fazer a avaliação desse gatinho, que eu joguei a luz e vi que tinha uma opacidade, que o olho estava um pouco esbrançado, eu vi que, na verdade, o que estava acontecendo ali era um descolamento de retina. E essa opacidade que eu estava vendo ali era a retina mesmo. Porque o que acontece é que a retina, ela fica colada, ela fica aderida, né, lá no fundo do olho do animal. E aí, quando ela descola, ela solta, ela fica solta ali dentro. Eu até coloquei lá no meu Instagram a foto desse caso de hoje, né, então quem for lá ver a foto vai ver que onde tem as setas, né, que eu coloquei, é uma região mais esbranquiçada. Então, a retina, ela descolou e aí a gente consegue ver, né, com o foco de luz, a gente vê aquelas dobras que a retina faz e a gente consegue ver nessas dobras os vasos da retina. Então, isso daí é uma outra questão também. Não é tão comum a gente, eu ouvi o cliente falar assim, ah, meu animal está com o olho branco e se é um descolamento de retina. O que eu geralmente escuto é a pupila do meu animal está dilatado, ah, meu animal começou a trombar, foi uma coisa do dia para a noite, né, de um dia para o outro, porque é assim mesmo, a retina descola e o animal, ele fica com uma cegueira súbita. Então, de uma hora para a outra, ele parou de enxergar, porque na hora que a retina solta, a visão acaba. Para chegar na hora. É, para chegar na hora. Para de enxergar. E aí, é uma outra questão também, né, de doença sistêmica com repercussão nos olhos, que é quando o animal, ele tem um problema renal ou um problema hormonal, né, um hipertireoidismo, por exemplo, que não está controlado, não está diagnosticado ainda, a pressão do animal aumenta e quando a pressão aumenta, o animal, ele pode ter lesão em órgãos-alvo, né, que é o olho, o rim, o coração e o cérebro. E o primeiro órgão que dá alteração, né, que dá algum sinal, é o olho. Só que ele dá alteração lá no fundo do olho. Então, é difícil, né, do tutor, ou às vezes, do veterinário clínico no consultório perceber isso. Então, o que acontece? Quando a pressão está alta, acima de 160, o animal já pode ter lesão nesses órgãos-alvo. E no olho, começa com hemorragias aqui na retina, pode ter descolamento, pode ter tortuosidade dos vasos, né, os vasos ali da retina ficam bem tortos, pode ter hiperreflexia tapetal, que é quando o tapete lúcido, que é uma estrutura que ajuda o animal a enxergar melhor à noite, ele, às vezes, ele fica com um reflexo maior do que o normal, né, e esse gato de hoje, que eu atendi, ele tinha o descolamento, tinha alguns pontos de hemorragia, já nessa retina. Então, isso daí é outra questão também que tem que ser levada em consideração, né, porque às vezes a gente fica focado em um órgão, mas tem que lembrar que está tudo conectado, como você mesmo falou lá no início, né. Então, esse paciente de hoje, ele era um doente renal, mas eu já atendi, era um gato, doente renal, mas eu já atendi um shih tzu, que ele tinha hipertireoidismo, que não estava diagnosticado ainda, e ele acabou tendo também hipertensão, teve descolamento de retina, já atendi um outro shih tzu também, que ele estava com muita congestão nos olhos, né, como se fosse um olho vermelho, que é quando os vasos aqui, dessa parte branca do olho, ficam muito irrigados, não é muito irrigados, o olho fica muito, o vaso fica muito evidente, como se fosse um vaso muito cheio, né, e aí fica muito, esses vasos aqui, dessa região branca, os vasos ali da esclarela, ficam muito evidentes, e aí, isso é um sinal de hipertensão sistêmica, e esse paciente também tinha um hiperadrenocorticismo, que não estava diagnosticado ainda, né. Diagnosticado pelo olho. Diagnosticado pelo olho, é, Diagnosticado pelo olho. Então, tem essas questões, né, olho branco, olho azul, olho vermelho, nem sempre é um problema só do olho, né. Então, a gente tem que lembrar, né, que o animal, que o olho, ele está preso no animal, né, ele faz parte de um animal como um todo. De um todo, né. Exatamente. Você está falando de descolamento de retina, eu estou lembrando, o professor Fernando Bretas, que é oftalmologista, né, eu estava lembrando uma palestra dele, que ele estava contando um caso dele, no dia 9 do 9, que é dia do médico veterinário, ele estava almoçando, e ele teve descolamento de retina. Ele estava almoçando, estava comendo, e virou para o amigo dele que estava na frente, e falou assim aqui, liga para o meu médico, que eu acabei de ter descolamento de retina. Ele falou que metade aqui sumiu. Imagina, ainda bem que fica bem que ele é oftalmologista, ele sabia que estava acontecendo, né. É, e acaba que na medicina humana também, a gente tem mais recurso, né, de tratamento. Na medicina veterinária, a gente ainda não consegue tratar os animais com tantos recursos ainda, mas a gente está caminhando para isso, né. A gente está realmente caminhando para isso. Depende muito do tempo de intervenção também. É, com certeza. Com certeza. isso daí é fundamental. Inclusive, essa questão do olho vermelho que a gente comentou agora, também acaba sendo uma outra causa, né, de muita procura, né, dos veterinários, dos tutores, né, porque, às vezes, o olho também está vermelho, e eu dou uma aula lá em Viçosa, sobre oftalmologia veterinária, para clínico geral, e nesse curso que eu dou lá, tem uma aula só sobre isso, né, doença sistêmica com repercussão ocular. E lá eu mostro várias fotos de olhos vermelhos, porque o doutor fala assim, meu cachorro, meu gato, está com o olho vermelho. O que é que pode ser? Primeira coisa, o que é o olho vermelho? Aonde está vermelho, né? Porque se for a parte branca que está vermelha, a gente pensa em uma alteração. Por exemplo, um olho seco ou uma úlcera. Se a íris, que é a parte colorida do olho que está vermelha, a gente já pensa mais numa uveíte, que é quando tem uma inflamação dentro do olho, né? Geralmente causado por alteração sistêmica ou autoimune, né? Ah, mas se é a própria córnea, a superfície do olho que está vermelha, a gente já pensa em outras coisas, né? Uma hemorragia estromal, que é muito comum em animais mais idosos, ou então em vascularização, que acontece quando tem algum trauma ali, né? Algum apírito crônico. Então, a gente tem que pensar onde tem esse olho vermelho. Às vezes, quando tem uma vermelhidão na superfície, a gente pensa também em tumores, em doenças autoimunes, né? Então, é comum a gente atender paciente que está com olho vermelho, porque está tratando de um câncer num outro órgão e deu metástase no olho. E o olho, né? Veio com uma vermelhidão. Já tem de labrador, assim, já tem de poodle, assim, né? Que estava com essa queixa de olho vermelho, mas, na verdade, era um tumor que estava no olho, né? Então, muitas vezes, é a pontinha do iceberg mesmo. Tem que examinar, gente. Exame clínico é o supra-assumo de todos mesmo. Não adianta só fazer o diagnóstico pelo telefone que não vai funcionar. Tem jeito. Inclusive, a avaliação clínica geral, ela é muito importante, né? De qualquer especialista fazer. Então, não é porque eu trabalho só com oftalmologia que eu vou atender um animal e vou olhar só o olho dele. Não, tem que fazer uma avaliação clínica geral. Tem que avaliar linfonodo, auscuta, cardiopulmonar, avaliar mucosa, porte físico do animal, palpação abdominal, principalmente, quando o animal chega a ter uma alteração no olho, justamente, que me faz pensar num problema sistêmico. Já teve vez que um paciente ele chegou com uma alteração ocular, eu não me lembro agora se era um olho azul, se era o olho vermelho, né? Mas tinha esse aspecto, né, de alteração sistêmica e eu coletei o sangue dele pra gente poder fazer análise e ver se tinha alguma alguma suspeita de alteração hormonal, infecciosa, né? Pedi um check-up dele e aí o laboratório depois entrou em contato comigo dizendo que tinha tanta gordura naquele sangue que não dava nem pra fazer a avaliação. Não tinha nem como rodar, né? E aí a gente repetiu os exames num jejum maior, né? Um tempo de jejum maior e mesma coisa, o laboratório entrou em contato de novo e falou a mesma coisa, não dá pra rodar o exame dele porque tem tanta gordura que tem aqui. Então a primeira coisa é assim, vamos repetir com tanta gordura. É. E aí a gente descobriu que era um paciente com alteração hormonal tava com uma hiperlipidemia, tava com gordura demais no sangue, então ele foi encaminhado pra endocrinologista, então é um paciente multidisciplinar, né? Então a gente trabalhou junto. Foi eu, foi a endócrino e o clínico geral, né? Já atendi paciente que tinha o olho branco que você comentou, mas que não era catarata. Era uma alteração que se chama degeneração de córnea, que é quando a superfície do olho fica branca, mas geralmente mais na periferia. Não fica tão, não fica branco tão em cima, no centro do olho. Fica mais na periferia. E quando essa periferia fica muito branca, se realmente for uma degeneração de córnea, muitas vezes o problema não é no olho, mas sim é um acúmulo de gordura no sangue, um acúmulo de cálcio no sangue, né? Já vi isso acontecer mais uma vez em um animal que tinha um câncer e fez uma metástase que alterou o metabolismo de cálcio, aumentou, e aí esse cálcio ficou depositado no olho. Então, já vi trabalhos, né, mostrando que às vezes essa degeneração ela pode acontecer porque tem algum parasita ali em cima. Então, o olho muitas vezes ele é só a pontinha do iceberg. Não adianta tratar só a alteração do olho se a gente não investigar a causa disso. Porque na hora que parar de usar a medicação, porque aquele sintoma melhorou, o problema vai voltar. E o que mais me preocupa ainda nesses casos de alteração sistêmica é se eu fico focada só no olho e tenho uma alteração no animal como um todo e eu não investigo e não trato, esse animal daqui a pouco ele vai voltar com outros órgãos lesionados, né? Ele vai ter um problema cardíaco, um problema no fígado, um problema no pâncreas e aí não é só o olho que é o problema. Aí é a vida do animal que está em risco, né? Enjoo. E eu converso muito sobre isso com os tutores, muito mesmo. E o olho é uma questão que incomoda muito o tutor, né? Ele vê aquele olho vermelho, azul, branco, ele fica muito incomodado, leva pra avaliação e assim, já perdi as contas de quantas vezes o olho era só um sintoma mesmo, né? Só a manifestação clínica. Uhum. Michelle, chegou uma pergunta aqui da Jayce, perguntando em questão da mancha marrom na superfície do olho. O que causa essa mancha e o tratamento? Bom, o seguinte, a mancha marrom, a primeira coisa é a gente pensar onde ela está. Se for na parte branca do olho, ela pode não ter um significado clínico importante que está relacionado a uma doença, mas tem alguns casos raros que a gente pode estar avaliando uma neoplasia, né? um tumor, mas isso é mais raro. Geralmente, essa mancha marrom que os tutores comentam, ela está em cima da córnea do animal, que é a parte transparente. Essa mancha marrom, quando está na superfície do olho, muito comum em pug, né? O pug, ele faz isso porque a raça tem predisposição a isso, que é a ceratite pigmentar. Mas o liasa e os chips fazem muito essa mancha também porque são raças que têm predisposição a fazer a doença do olho seco. Então, na maioria das vezes, se tem essa mancha em cima da córnea, que é a parte transparente, na maioria das vezes ela acontece porque tem um atrito crônico, tem alguma coisa ali incomodando o olho, né? Roçando no... É, há muito tempo tem alguma coisa incomodando. Então, a principal causa é a doença do olho seco. Aí o tutor, às vezes, ele fala assim, nossa, mas o olho do meu animal não está seco. A gente consegue ver uma lágrimazinha, até escorre aqui, mas o que acontece? O animal pode estar produzindo lágrima, mas uma quantidade menor do que deveria. Isso gera uma falta de proteção na superfície do olho que acaba fazendo com que o organismo, como uma tentativa de se proteger, jogue essa mancha escura em cima do olho. Outra causa de atrito crônico que não seja o olho seco é, por exemplo, o entrópio ou a glândula da terceira pálpebra que sai da sua posição normal. entrópia quando a pálpebra inferior ou a superior ela tem uma dobra para dentro, isso é da genética do animal, isso faz com que os pelos fiquem encostando o tempo todo na superfície. É um atrito crônico e aí, na tentativa de se defender, mais uma vez, o organismo deposita essa mancha marrom. A glândula, quando ela sai da sua posição normal, o animal tem uma glândula lacrimal aqui e uma aqui. Quando a glândula que está na terceira pálpebra do animal, ela sai, fica aquela bolinha vermelha aqui, ela fica encostando na superfície e é atrito crônico, o organismo vai depositar essa mancha também. Lembrando que, um parênteses, essa bolinha que aparece aqui no olho dos animais pode ser a glândula, mas podem ser várias outras coisas. Na maioria das vezes é a glândula, mas nem sempre. Então, a gente tem um texto muito bom sobre isso no nosso site. É, exatamente. Tem um texto lá que fala sobre os diagnósticos diferenciais dessa bolinha vermelha que muitos animais têm, né, o que pode ser. E aí, o tratamento. Bom, o tratamento, eu estou aqui pensando na principal mancha que eu vejo no consultório, que é essa em cima do olho, em cima da córnea. Bom, primeira coisa é descobrir a causa. Se for o olho seco, eu tenho que tratar o olho seco. Se for o entrópio, essa dobra da pálpebra, eu tenho que corrigir a dobra. Se for a glândula, eu tenho que corrigir a glândula. Porque não adianta eu entrar com a medicação na tentativa de tirar essa mancha se eu não estou tratando a causa. Eu acabo entrando num cabo de guerra. A medicação tenta melhorar de um lado e a causa do problema está estimulando a produção de pigmentos. Então, a primeira coisa é determinar a causa. E isso pode ser tratado com colírio, né, com a medicação. E alguns casos são cirúrgicos. Porque tem pacientes, principalmente Pug, chega no consultório com a mancha cobrindo a superfície do olho inteira. Já atende animais cegos ou quase cegos por causa disso. e muitas vezes o tratamento acaba sendo cirúrgico além de medicamentoso. Geice, muito obrigado pelo comentário. Show de bola. Obrigada, Geice. Eu adorei muito falar sobre isso porque muitos tutores têm essa dúvida mesmo. É muito comum o animal chegar com a mancha marrom em cima do olho. Sim, sim. O comentário foi muito pertinente pelo assunto da live também. Pois é, aí o que acontece? Nesse caso da mancha marrom, aí já, na maioria das vezes, não é um problema sistêmico. Não é um problema que está no corpinho do animal como um todo. Mas sim um problema só do olho mesmo. Geralmente é um problema só do olho. É, está restrito o olho do animal. Aí não é o organismo dele que está provocando. Está ali restrito só o olho. Então não tem que fazer nenhuma intervenção no organismo como um todo. a intervenção é localizada, é restrita ao olho para poder corrigir o problema. Geralmente é assim. Michelle, acho que nós chegamos ao final desse nosso bate-papo pelo menos pela minha lista de perguntas aqui. Sim. Nessa primeira metade desse assunto que fique bem claro porque nós teremos mais sobre alterações sistêmicas que provocam alterações nos olhos dos animais porque não dá para falar tudo numa live só. Hoje nós falamos de olho azul e olho branco. Não dá para falar tudo numa live só. Michelle, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação no Clube dos Bichos. Você sempre está solista às nossas solicitações, às nossas participações aqui nas nossas lives, nos nossos textos, no nosso site. Pessoal, a Michelle tem vários textos ou no nosso site. Tem vários vídeos publicados também no nosso canal no YouTube. Se vocês quiserem vários conteúdos sobre oftalmologia, fiquem à vontade em usufruir do material que a Michelle publica lá nos nossos portais. A G. está agradecendo e falando que ficou bem esclarecido a pergunta dela. Que bom, G. Que bom. Gente, estou à disposição para dúvidas. o meu Instagram está aberto para todo mundo poder entrar lá, conversar, comentar. Fiquem à vontade. Se quiserem falar de algum assunto específico, só mandar mensagem lá que quando alguém pede eu sempre falo sobre aquele assunto específico. Guilherme, mais uma vez, muito obrigada. É um prazer enorme e já espero pelo próximo. Isso é, só a gente combinar a data. Você, a Thalita, a gente... Eu não posso nem falar live perto do seu nome que você já vem assim. Qual que é a data? Qual que é a data? É muito bom falar um live perto do seu nome. É muito bom bater papo perto do seu nome. Porque a gente ficar falando de veterinário aqui é muito gostoso, porque o papo flui numa facilidade muito grande. Muito. Vocês conhecem muito, vocês dominam muito do assunto. É só dar corda para vocês que a gente fica batendo papo aqui. E a sensação que eu tenho é que, nossa, falta aprender tanta coisa ainda porque o olho é um mundo tão grande, tão complexo, né? Nossa. Opa, dá uma... É. Porque a gente está só começando, a gente vai só aprender. Tem gente que sabe muito, muito mais que a gente. A gente está só começando a aprender. É, é verdade. Trabalha em equipe sempre, né, Guilherme? Sempre. Quanto mais a gente divide o assunto, mais a gente aprende, mais a gente multiplica. Eu falo isso com a Fabiana. A gente divide para multiplicar. Com certeza, lógico. lógico, não tem como a gente saber tudo o tempo todo, né? Uma coisa que eu sei, eu divido com o outro e alguma coisa que você sabe, você divide comigo e o conhecimento vai crescendo, né? Não tem como. Vai fluindo. Não tem como ser do jeito. Tem ninguém que é dono de conhecimento, não. Você está doido. E a gente está aqui para poder multiplicar mesmo, né? A gente está aqui é para servir, né? Então, o intuito é esse mesmo. É, justamente isso. Michelle, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos que estavam aqui acompanhando a gente no nosso bate-papo. Essa live vai ficar salva aqui no nosso Instagram e a gente vai publicar ela também no nosso canal no YouTube. Quem tiver dúvidas, quem quiser assistir de novo, fique à vontade. Quem quiser mandar perguntas também, pode ficar à vontade de mandar perguntas tanto aqui no nosso Instagram, tanto no Instagram da doutora Michelle. Pessoal, muito boa noite para todos e para todas. Muito obrigado a todos que ficaram aqui assistindo e até a próxima live aqui no Clube dos Bichos. Obrigada, gente. Beijos.